Música Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA V Bom, vamos lá invadir mais uma base secreta aí Pessoal, a base de hoje é uma caverna também Uma caverna secreta, ela fica aqui na reprise aí Vamos nessa Vamos dar uma olhada né cara Vamos invadir e vamos ver se vai dar pra confrontar os guardas lá Tomara que sim né véi No vídeo passado a gente também deu uma olhada em uma base militar Uma caverna né véi Só que infelizmente não deu pro confronto né, foi mais turismo Bom, vamos lá, vamos tá de olho nessa caverna aí Caraca que água linda mano, azulzinho ó Bom, ela fica por aqui na represa cara, eu não sei onde né Vamos procurar aí Segura mano Ué, até agora eu não vi nada cara, não tô vendo nada diferente não hein Caramba mano, essa água tá muito bonita véi Azulzão Vamos procurar pessoal É uma caverna cara, então O local deve ser meio secreto né mano A gente vai ter que achar aí Ó, o mazão Uou Não cara, não é pra cá não hein É, então vou voltar, vou pegar essa estradinha aqui cara, pra gente achar Dá uma olhada aqui em cima cara É, é perto da água Opa, opa, chama hein Olha a caverna aí pessoal Ei mano, já tô vendo que tem um tanque ali ó Caraca mano, caverna onor Ela tem uma abertura ali em cima Não vai dar pra entrar de moto cara, não vai dar pra escalar Bom, vamos procurar uma entrada aqui pessoal Uhul Oh Franklin Ainda bem que você tá de capacete cara Pegar uma motoca aí Ah tá, carregou mano Parece ser uma pista ó Acho que é uma pista de pouso aí, essa parte de cima Caraca mano, tá metade do pneu afundado Olha que maneiro cara Não dá pra entrar por aqui Opa, será que vai dar pro confronto mano? Vamos tentar pessoal Ter capacete aí Franklin Opa, que legal mano Dá pra fazer o confronto aí pessoal Então vamos invadir cara Pega o tanque velho Fica mais fácil né velho Detonou os veículos Os caras já não podem vir atrás de mim né mano Ah velho Não dá pra entrar com o tanque pessoal Putz Sacanagem velho Fiquei feliz à toa Nossa, estamos dentro da caverna hein Olha que bacana velho Pô, não tem nada aqui pra ser mano Pra que tem essa escada né velho Tá, vamos explorar mano O que que tem aqui Será que tem coisas secretas Olha, tem uma galera ali hein Vamos dar uma olhada aqui em cima E eu vou pegar minha moto Cara, quer saber Cadê ela Sumiu minha moto mano Vamos lá Vamos lá pessoas Vou explorar com minha moto Opa Ah, não falei cara Que aqui parecia uma pista de avião E realmente ó Olha que legal velho Temos duas aeronaves aí Temos né cara Tchau governo Dos militares né mano Temos que explodir tudo cara Boa Vamos, vamos, vamos O que é que mais tem aqui velho Tá, daqui a pouco a gente desce aí ó Nossa velho Uh, 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 uh Ah velho Tem outra saída aqui pra caverna velho Olha aí Cara, tem pouca segurança hein mano Recolher essas armas aí Segurança tá frágil hein velho Vamos dar uma olhada lá embaixo então Pessoal, vamos ver o que é que tem Eu pensei que a caverna era a maior Aparenta né, por fora Olha o cara aqui velho Toma Pegar minha sniper O que é que temos ali hein Mano, o que é que tá gritando cara Tá vai Eu vou a pé mesmo velho Não, vamos de moto vai Olha os caras mano Tá, vamos na porrada pra ficar mais justo né velho Vem, vem Vem mano, vem Ó os recrutas Toma um chute na bunda ó Ah, fresco Não, sai fora Ah tá, pensei que o lobinho ia me atacar aqui velho Será que tem alguma coisinha aqui em cima Não Pô mano, a base militar aqui A caverna parecia gigante né mano Não tem muita coisa não A segurança não tá tanta Se não Vamos dar uma olhada no que é que tem aqui embaixo Vou de moto mesmo É bom que a gente já faz um rallyzinho aqui né Olha aí Ó o cara tá nem aí pra mim ó Trouxa Fica esperto não rapaz Belo soldado você hein Nossa, isso aqui não morre não Tá ok então O que é que temos aqui velho Armas ó Deve ser foguetes Tá mano Você quer ir pra porrada Vamos pra porrada então Vem Uhul Ó lá Toma nas costelas ó Trouxa Otário Tem nada demais não aqui hein Bora motinho Bora isso Opa Ah agora tá explicado onde vir esses gritos femininos ó Oi Que estranha mano Que estranha mano O que é que essas mulheres estão fazendo aqui né Cala a boca mulheres Aí pra vocês Eu sou uma puta Eu sou uma puta Ihhh 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 Mano Essa moto é boa pra caramba Olha aí velho Os caras não estão nem aí pra mim velho Vem seus trouxos vem Vai na porrada pra vocês aí Que tá muito fácil Ó Ó Ó Ó louco mano Nossa cara tava soldando esse caminhão velho mano Você é que é que eles estão explorando aqui né mano Tem nada demais né Tá vivo velho Não podemos deixar rastros Bom Eu pensei que ia ter mais coisa né mano Esse Bom Boa Segurança tava meio precária aqui nessa caverna né mano Bom pessoal É isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Deixa aquele like Até o próximo Valeu Falou Boa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.